Aí eu te pergunto, você consegue dormir com esse barulho? Olha só, é 24 horas que eu estou embarulhando 3 horas da manhã, isso é uma falta de respeito Isso não pode acontecer Isso é que incomoda, eu estou até agora sem dormir, eu preciso trabalhar Aí você para para dormir, né? Eu postei aqui sozinho, o colega postou logo ali, depois de mim Aí você está dormindo, quando é agora O colega, o parceiro vai e posta aí, essa imprensa aí Aí eu te pergunto, você consegue dormir com esse barulho? Olha só, é 24 horas que eu estou embarulhando, hein? Olha lá O tal do termofímico Olha lá o pitaco Aí Aí você tem que ficar 12 horas, 11 horas parado no lugar E esse tem do lado aí barulhando o tempo inteiro Isso É isso aí, ó, isso é a vida de caminhoneiro, a vida de estrada Gostar aí, ó Ficar tranquilo, gostoso Aí no outro, vem para o posto aí desse lado, ele faz isso aí, ó 3 horas da manhã, isso é uma falta de respeito Isso não pode acontecer Olha aqui, isso aqui não é lugar de caminhão estacionar, não Sem contar que isso aqui é perigoso acidente Isso aqui incomoda, eu estou até agora sem dormir Eu preciso trabalhar Eu preciso trabalhar amanhã Estou até agora aqui sem dormir Olha aqui a janela do meu quarto aqui Olha aqui essas carretas paradas, cheinhas de boi aqui Atrapalhando meu sono Hora dessa, eu preciso trabalhar amanhã E eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima